Bem vindo ao canal Abimael Oliveira Aqui você encontrará músicas com letras cifradas e tablaturas Para aprendizado fácil no violão ou guitarra Inscreva-se, comente, compartilhe, dê o seu like Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morrou Todo dia Sem você saber O que restou do nosso amor ficou O tempo esquecido por você Vendo do que fomos Vendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou E eu não te esqueci E quantas vezes eu pensei voltar Eu sei que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber E aí E aí Eu só queria lhe dizer que eu Tentei deixar de amar, não consegui Se alguma vez você pensar em mim Não se esqueça de lembrar Que eu nunca te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber Tentas vezes eu pensei voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro Todo dia sem você saber E na distância morro E na distância morro